Oi gente, eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje eu vou te dar 5 dicas de ebooks pra você aproveitar na nova promoção da Amazon Começou hoje a meia-noite a Mega Oferta, que é uma promoção da Amazon e que vai até o dia 3 de agosto com promoções em vários setores do site e eu obviamente não poderia deixar de vir aqui e dar aquela diquinha básica pra vocês Eu gostaria de lembrar que este vídeo não é patrocinado pela Amazon mas que a partir do momento em que vocês compram com os links que eu vou deixar aqui no box de informações vocês geram uma receita aqui pro canal porque eu recebo uma pequena comissão em cima do valor da compra de vocês que não é alterado e isso ajuda muito a manter o blog e o canal então muito obrigada se você comprar alguma coisa Eu separei aqui 5 ebooks pra comentar com vocês que estão em promoção porque tem um especial de ebooks de romance que eu surtei porque eu queria comprar todos os ebooks ainda nem começou a promoção, eu já quero comprar tudo mas o fato é que tem algumas outras promoções que eu quero comentar antes de indicar os ebooks pra você A primeira coisa é, se você acha que tá na hora de você comprar o seu maravilhoso Kindle e você não aproveitou o Kindle Day estou aqui pra dizer que este momento é teu porque tantos modelos de Kindle, Kindle Paperwhite e Kindle Voyage estão na promoção com 80 reais de desconto então tá valendo super a pena se você não conseguiu aproveitar o Kindle Day o Kindle no modelo normal está custando 219 o modelo Paperwhite, que é o modelo que eu tenho, tá custando 399 e o modelo Voyage tá custando 819 eu vou deixar o link de um vídeo que eu fiz bem recentemente aqui pro canal aqui nos cards pra vocês que é motivos para ter um Kindle e o que eu mais amo no meu Kindle então vão lá e vejam se vale a pena investir neste Kindle aí também tá rolando uma oferta muito legal de livros impressos com até 80% de desconto e gente, tem outro jeito de usar a boca por R$16,20 e eu tô tipo, com certeza eu vou pro meu carrinho esse porque esse daí eu vou ter que comprar também tem uma oferta bem legal de livros importados então se você curte livros importados é um desconto progressivo se você compra 2, você ganha 5% de desconto se você compra 3, você ganha 10 e se você compra 4 ou mais, você ganha 15% de desconto também tem um outro especial de e-books que são os e-books mais vendidos com 40% de desconto se você usar o código ebook40 eu vou deixar aqui na tela pra vocês darem aquela olhadinha e também tem um especial de e-books com até 70% de desconto tem a Sutil Arte de Ligar o Foda-se por R$11,95 que inclusive é um livro que eu comprei numa oferta recente e quero muito ler tem Orgulho e Preconceito numa edição bilingue por R$5,18 tem Uma Breve História do Tempo por R$12,45 enfim, tem um monte de livro legal eu vou fazer uma lista com tudo o que eu achei mais bacana na promoção e vou deixar aqui no bloco de informações mas eu sugiro que você fique de olho nas minhas redes sociais no Facebook, no Twitter e no Stories porque eu vou compartilhar as melhores ofertas por lá e como temos ofertas diárias ilimitadas é bom você ver em primeira mão pra não perder aquele livro que você tá querendo comprar aí há muito tempo mas enfim, chega de enrolação e como eu falei, eu separei aqui 5 e-books que eu acho que vale a pena demais aproveitar nessa mega oferta e eu espero muito que vocês gostem então bora lá pro vídeo bom, eu vou mostrar aqui alguns modelos físicos porque eu tenho aqui na estante só um que eu só tenho em e-book e gente, tá em promoção toda a série Amores Improváveis da Ellie Kennedy e vocês sabem que eu amo então vocês podem comprar o Acordo, o Erro, a Conquista, o Jogo todos estão por R$11,16 cada um então tá valendo muito a pena e é uma das minhas séries favoritas de New Edit nesse livro aqui a gente vai conhecer a história da Hannah e do Graham a Hannah, ela é a mais estudiosa da sala e o Graham, ele também é muito estudioso porque ele precisa manter notas boas pra continuar ali na equipe de hockey a Hannah não vai muito com a cara do Graham porque ela acha que ele recebe favores dos professores e tals mas chega num ponto que ele vai precisar da ajuda dela porque em uma matéria específica ele tá se dando muito mal coisa que não pode acontecer e ela tá se dando muito bem então ele faz um acordo com ela que ele ajuda ela a sair com o cara aí que ela tá paquerando se ela ajudá-lo nessa matéria e aí durante a convivência deles dois eles começam a virar muito amigos e isso vai desenvolver para um relacionamento só que eles dois ainda estão meio céticos quanto ao que estão sentindo mas no geral é um livro muito divertido, gente eu gosto muito dessa série esse primeiro volume especial eu gosto muito porque tem uma questão familiar que envolve o Graham que é muito interessante, que é muito intenso que é muito... é difícil da gente entender e de acompanhar durante a trama mas que ainda assim dá uma característica muito singular pro livro, sabe? enfim, a minha série favorita de New Adult é uma ótima série pra você entrar no gênero se você não conhece New Adult é um gênero de jovens adultos, né? de pessoas que estão entrando na fase adulta normalmente estão fazendo faculdade ou acabaram de concluir a faculdade tem uma pitada hot mas sério, eu amo esse livro eu super indico a leitura eu acho que vocês vão gostar pra caramba um outro livro que eu adoro e tem aquela relação de amigos também que viram namorados e eu estou falando de Sinceramente Carter da Whitney G eu já li uma outra série dela e eu já estava apaixonada então eu já estava com super expectativas pra ler Sinceramente Carter e essas expectativas foram supridas graças a Deus e nesse livro aqui a gente vai conhecer a história do Carter e da Arizona e eles começaram a amizade de uma forma muito divertida porque eles são amigos desde o jardim da infância quando ele aprontava muito com ela e eles se desculpavam através de cartas que a mãe mandava eles escreverem, né? então por isso que tem aqui o nome Sinceramente Carter e isso acontece de certa forma até os dias de hoje às vezes quando eles estão trocando torpezo e coisas do gênero ele assina com Sinceramente Carter a ideia da trama é um casal de amigos que sempre se viram como amigos mesmo, sabe? eles nunca enxergaram a possibilidade de terem um relacionamento mas de um dia pro outro eles simplesmente acordam e começam a enxergar o outro como um possível relacionamento como uma pessoa diferente, sabe? eles acordam e falam tipo por que eu tô desejando o Arizona? por que eu tô achando que o Carter é bonito? e a partir de então eles começam a desenvolver esse relacionamento porque eles ficam meio que privados do que estão sentindo com medo de estragarem a amizade mas ao mesmo tempo eles querem viver isso porque é uma coisa muito intensa que tá acontecendo na vida deles eu adorei, é muito divertido, o desenvolvimento é muito gostoso a gente sabe o que vai acontecer, é bem clichê mas isso não perde o encanto do livro então eu indico muito a leitura e o e-book tá custando R$9,95 então tá valendo super a pena o outro e-book que tá super na promoção é esse Tamar Avilha aqui de 8 segundos da Camila Moreira se você me acompanha há algum tempo já sabe que eu amo essa mulher e gente, todos os livros dela eu já li e eu indico e vocês precisam ler porque são sensacionais e nesse livro aqui a gente vai conhecer a história da Pietra e do Lucas a Pietra ela sempre foi meio mimadinha e ela apronta algumas coisas assim na cidade e ela nunca teve um relacionamento, um contato na verdade com o pai dela mas ela apronta uma que a mãe dela fala pera, calma, basta isso aí e aí ela vai viver na fazenda com o pai dela porque meio que um castigo, sabe? e aí quando ela chega lá ela vai conhecer o Lucas e o Lucas é um peão de lá da fazenda e ele detesta ela à primeira vista porque ele fala nossa, o que é que é essa mimada que é por aqui pelo amor de Deus, tira essa menina daqui e eles vivem numa briga de gato e rato o tempo inteiro mas obviamente que isso é amor enrustido é muito bom, eu amei tem uma sequência dele que se chama As Cores do Amor que são com personagens que aparecem aqui que eu também já li e que também tá nessa oferta e gente, sério tudo que a Camila escreve é muito bom eu me identifico muito eu indico muito a leitura e esse aqui tá custando também R$9,95 então fica aí a dica um outro que também tá na promoção no formato e-book é Entre o Agora e o Nunca da G.A. Rodemask e gente, eu amo este livro é um new edit e nesse livro aqui a gente vai conhecer uma protagonista que ela descobre aí uma coisa muito wow da vida dela e que faz com que ela queira fugir da situação em que ela está do lugar em que ela está ela quer ir pra um lugar meio que sem rumo e aí ela vai numa rodoviária compra uma passagem pro destino mais longe possível entra no ônibus e vai fazer uma viagem de cerca de nove horas e aí sentado assim no banco da frente ou no banco de trás dela não consigo me recordar agora tem um cara que tá ouvindo música e tal e ela tá sozinha no ônibus e tem um homem que tá olhando estranho pra ela e esse cara começa a perceber e eles dois começam a meio que conversar ali dentro do ônibus e acabam fazendo esta viagem juntos é uma parte do livro que se passa em nove horas porque eles vão se conhecendo durante as paradas da estrada e eles vão descobrindo o que é que o outro tá buscando e eles acabam descobrindo que enquanto ela tá fugindo de uma coisa ele tá indo pra encontrar uma coisa que ele deixou pra trás há muito tempo mas que não é uma coisa que está fazendo com que ele sinta bem sabe ele não tá satisfeito ele tá indo meio que por uma obrigação e aí a gente vai ver eles dois trocando confidências né e se conhecendo durante essa viagem de ônibus e a partir de então o rumo da vida deles toma um caminho só porque eles começam né a perceber que eles estão se gostando durante essa viagem e também depois né que coisas vão passando a acontecer e eles vão começando a se enxergar um no outro e é muito interessante é um livro muito intenso é um livro que fala sobre problemas de uma forma muito cruel até mas é um livro muito gostoso de ler e eu acho que vocês vão curtir pra caramba tem uma continuação que se chama Entro Agora e o Sempre mas que eu ainda não li porque 50% ama 50% odeia e eu tô tensa mas eu quero muito ler porque é um casal que conversa com a gente que faz com que a gente se sinta muito dentro da história deles sabe então é bom pra caramba e ele tá custando R$9,95 também e por último mas não menos importante um e-book que eu li bem recentemente eu vou deixar uma capa aqui pra vocês que é Engano Irresistível da Vi Kelland foi o meu segundo contato com a Vi eu li primeiro O Chefão e depois eu li Engano Irresistível porque todo mundo disse que se eu tinha amado o Chefão eu ia amar Engano Irresistível e realmente aconteceu em Engano Irresistível a gente vai conhecer a história do Kane e da Rachel e o Kane ele é professor universitário e a Rachel ela é professora assistente dele na verdade ela é uma aluna que trabalha como assistente dele e eles começam ali a meio que se envolver antes de descobrir que são quem são mas ali a trama começa a se desenvolver a partir disso porque eles estão se desejando mas eles não podem ter um relacionamento e não porque seria antiético além de que aconteceria também mas porque o Kane tem aí alguma mágoa passada com relação a algum tipo de relacionamento com uma aluna que faz com que ele esteja mais travado então tem pontos da trama ali que a gente percebe que ele tá querendo ficar com a Rachel que ele gosta dela que ele quer avançar no relacionamento mas que tem alguma coisa que trava ele sabe então é um daqueles romances que a gente sofre muito durante a leitura porque a gente tá tentando entender o casal protagonista você sabe que eu adoro drama eu adoro chorar então foi um livro que eu gostei muito eu indico para caramba a leitura a Vikelland ela consegue escrever livros completamente diferentes é muito difícil você ver um livro dela do lado do outro e falar que é a mesma autora sabe ela cria características muito complexas pra cada personagem e ela cria histórias muito diferentes e muito envolventes então eu adorei e eu indico muito e ele também tá custando R$9,95 enfim são esses os 5 ebooks que eu trouxe aqui pra vocês mas gente tem um monte de ebook legal de promoção em romances eu vou deixar aqui pra vocês no box de informações deem aquela passadinha lá enche o Kindle aproveita que o Kindle tem uma memória imensa porque eu acho que vai valer muito a pena e são ótimos livros de distração aí pra aqueles momentos bem tensos das nossas vidas mas me conta aí se você aproveitar essa promoção quais são os livros que você mais tem interesse em comprar eu já falei pra vocês vou deixar a lista do que eu acho mais interessante aqui no box de informações pra vocês darem aquela conferida e eu espero os comentários de vocês pra gente poder bater papo tá bom? se você gostou desse vídeo clica no joinha pra mim se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e segue a gente nas nossas redes sociais os links estão aqui no box de informações eu te espero no próximo vídeo um beijão e até lá tchau